A Paz do Senhor a todos, bom dia, estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 9 de agosto, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1º de Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 13, e a palavra diz, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém e graças a Deus. Uma fragância divina. Este é o tema do Devocional desta manhã. Meu coração e minha vida foram tocados ao ler o testemunho de humildes homens de Deus, que considero estar entre as grandes almas da história da igreja cristã. Com eles, aprendi que a palavra e a ideia de santidade, como utilizada originalmente no hebraico, não tinha, no princípio, conotação moral. A raiz original da palavra santo era algo superior, algo estranho e misterioso, que provocava reverência. Quando consideramos a santidade de Deus, falamos de algo celestial, repleto de reverência, mistério e que causa temor. A santidade é soberana quando se refere a Deus, mas ela é também percebida em homens de Deus e que se aprofunda conforme eles se tornam mais semelhantes ao Senhor. É um sentido de consciência do outro mundo, uma misteriosa qualidade e diferença que repousa sobre alguns homens e mulheres. Isso é santidade. Quando essas pessoas com essa qualidade especial e presença misteriosa estão moralmente certas e caminham em todos os santos caminhos de Deus, levando, sem nenhum perceber, a fragrância de um reino que é soberano sobre os reinos deste mundo. Reconhecerei que eles pertencem a Deus e vêm da parte de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Pai Celestial, Tu és repleto de maravilhas e referência. Contudo, és o Criador majestoso do Universo que quer se conectar com a Tua criação de modo íntimo. Porque alguém escolheria não Te adorar como o soberano doador da vida. Meu Pai, neste exato momento entramos em concordância com o Seu Espírito para agradecer por mais um dia de vida. Por agradecer ao respirar esta oportunidade de ver o Sol nascendo. Meu Pai, que neste exato momento o Senhor abençoa todos aqueles que estão se levantando para trabalhar. Outros já se encontram na condução, se dirigindo ao local de trabalho. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor abençoe nossas famílias, nossos filhos. Que o Senhor blinde essa família, a nossa família, a minha família de toda ação maligna, meu Pai. Que o Senhor possa tocar profundamente corações quebrantados. Aquele agitador que gosta de promover confusão no trabalho, na família, na sociedade, na sua empresa. Meu Pai, que neste exato momento pessoas que estão lutando contra o câncer, contra a AIDS, tuberculose. Todas as doenças malignas que possam ter a oportunidade de receber o dom da cura. Meu Pai, que o Senhor vá nos leitos da morte, nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatria, Senhor. Que o Senhor possa fazer o milagre acontecer. Oh, meu Pai, que o Senhor abra portas de emprego para aquele homem, para aquela mulher que sustenta a sua família. Que o Senhor possa reverter toda a inamizade, todo o espírito de briga, meu Pai. Que o Senhor possa promover o amor neste lar. Aleluia. De manhã cedo eu sinto a sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer o melhor desta terra por nós, que somos fiéis aos seus mandamentos. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê discernimento para todos sempre, meu Pai. Que o Senhor visite todos os abrigos, asilos, lares. Que o Senhor visite os moradores de rua, todos os cachorros abandonados. Que o Senhor vá naquela pessoa que está pensando em tirar a vida. Toque o coração, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço para sempre. Amém e graças a Deus.